O que nós queriam mostrar para vocês aqui, olha o que nós queriam mostrar, isso aqui é um açude pessoal, é um açude que eles mandaram limpar, mandou limpar o açude, meu cunhado vai mostrar para vocês, isso aqui é toda autorização, porque já era açude antigo, estava secando, o gado ficando sem água, aí a máquina veio, limpou tudo, afundou, porque o açude estava secando e a fazenda ia ficar sem água, olha aqui que lugar ajeitado, Pessoal galera, começa a época da chuvarada, isso aqui tudo cheio de água, olha a benção, olha lá o borbulhão, peixe, viva, limpou isso aqui tudo, o bom é que galera, aqui eles limpam, limpa tudo essas coisinhas, mas a gente pode ver, eles preservam tudo, não arranca árvore, não destrói, sabe? É, o dono aqui é bem caprichoso, não faz assim, não destrói, não arranca árvore, nada de meio ambiente, sabe? É tipo, eles são diferenciados, o negócio é, não gosta que destrói, negócio de vajão, que nem aqui, olha, pode ver, só limpou o lugar da água, não quis que mexesse para cima, parte de brejo, hora de app, é tudo coisa diferenciada, né? E, se eu, eu penso assim, se um dia eu tivesse condições também, tivesse uma propriedade, é uma coisa que a gente tem que preservar, porque hoje o que nós vivemos, negócio de questão de natureza, das coisas, o clima está mudando, é de, geralmente o povo está destruindo tudo, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso aqui, olha, preservar, se fosse mandar limpar, fazer qualquer coisa tinha que ser desse jeito aqui, olha, só o suficiente, entendeu? Só o suficiente, não destruir, né? Vocês podem olhar aqui, ó, é, ó, tirou o barro de um canto, jogou no outro, ó, mas não, ó, entendeu? Olha que ajeitado que é o assunto, tá, galera, ó, será que é peixe aqui lá, olha lá, borbulhando lá, eu vou entrar no meio de um trem, sei que você é um atoleiro, não sei, nem imagina, isso aí deve atolar até o pescoço, né, não? Rapaz, seu, agora imagina a hora que começar a chuvarar, isso aqui encher d'água, vai ser chique, hein? Você está vendo aqui esse cantinho, ó, já vou mostrar para vocês, olha lá, tem um negócio escuro lá naquele cantinho de água lá, mexendo, está vendo, ó, 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 lá, ó, bem lá no canto mesmo, assim, tem um trem escuro dentro da água, parece um peixe que ele está com a cabeça pulando de cima, lá, entendeu? Entendeu? Vamos lá, a Fiona está meio chorando, eu sou o tamanduá, galera, tamanduá, Fiona, aqui, tamanduá, ai, tamanduá, velho, dão show aqui, galera, tem um vídeo aí que nós vamos postar para vocês aí, ou nós vamos postar esse vídeo primeiro, ou vamos postar depois, tamanduá, galera, pensa num vídeo chamando, olha, um vídeo chique demais, hein, top de doer, hein, Nossa Senhora, por isso que eu gosto de andar nesse lugar, pessoal, eu gosto de andar nesse lugar, e peço ao sei para vocês aí, se inscreva no canal, galera, se inscreva no canal, dá aquele joinha, dá aquele like lá, compartilha o vídeo, ó, que não só rosa do deserto, a gente também, a gente gosta desses lugares, então tem muitas coisas boas, talvez você que mora aí na cidade grande, num apartamento, e não tem condições de ver, de estar num local disso aqui, e a gente mostra isso aqui para vocês, para mostrar como que é uma fazenda, como que é o lugar, como que é a lida, um dia eu quero ter tempo para mostrar para vocês aqui, o dia que a gente estiver lidando no gado, te apartando, isso aqui, para você ver que lugar, que é ajeitado, como que é, então, e é onde a gente encontra, galera, aí encontra as coisas assim, que nós menos esperamos, você viu, cachorro, a cadela, a Fiona chegou agora, ela virou uma binga, a hora que ela viu o tamanduá, ela deu uns latidos ali, ó, olha lá, está tomando água, na beira de água, do coio aqui, ó, ela viu o tamanduá, galera, deu uns latidos e virou um foguete do mundo, cachorrinho novo, só fica na sede, o outro lá deu uns, um esturro em volta, e ó, caiu forte, ele falou, o que, esse bicho vai pegar eu, mas é gostoso, galera, bom, eu gosto de ir, esses lugares assim, ó, olha que lugar chico, e já está a final de tarde, o sol já está indo embora, galera, nós vamos subir o morro também, que nós temos um lugar bom para andar, nós temos um trecho bom para chegar para cima, aí o cachorro já sumiu lá para cima, o cachorro, ele gosta de andar, galera, porque fica, por quê? Ele fica amarradão, sabe, deixa ele amarrado, porque ele é um cachorro muito andejo, ele anda para todo lado, então, ele fica amarrado lá em cima, e se não amarrar ele, a cachorrinha acompanha, acaba no fim sumindo, né, bicho, se for em beira de corvo, sucuri come, bicho mata, né, então tem que estar amarrando, esses cachorros assim, andam muito para brejo, vagão, galera, desde já eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que o nosso Senhor Jesus Cristo foco no coração de cada um de vocês, na vida de vocês, no lar, na família, tudo de bom para vocês, eu desejo tudo de bom do fundo do meu coração, um forte abraço, um beijo no coração de cada um, e tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!